com o selo de qualidade. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. CD S dez marrenta, mais bruta e potente. Bem-vindos, S S S dez marrenta. S dez marrenta. Muito prazer, moçada, eu sou o DJ Duarte Inigualável, o nosso show vai começar a partir de agora. Inigualável, o nosso show vai at Pulau noloze. Tuhambenami, sumangishi ilada, Jerusalema, Tiga Yalami. Pulau noloze. Tuhambenami, Suu mongi shiwila na Dao urami Ani gula na Nungu soa me Angi gula na Ilondolose Suu hambe na Dao urami Ani gula na Nungu soa me Angi gula na Ilondolose Esse é o dez barrenta E aí jolelo Vai aumentando o volume garoto Inigualável vai começando em alto e bom som Porque o vivace é bem melhor No meu som só toca DJ Duarte Esse é o dez barrenta O que você quer dizer com o volume garoto? O que você quer dizer com o volume garoto? Tchau. Alto-falantes, ATK Sports, o projetista é ele, Clayson Som, o cara dos projetos mais inigualáveis do Sul do Maranhão. Tchau. Tchau. Mais uma track exclusiva, que você só ouve aqui, desde em Duarte Inigualável. CD S10 Marrenta, mais bruta e potente. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Felipe, dez e dez, espanca! Valeu, Artêmio! Alô, Tribal! Valeu, Patrick! Atração! E, é claro, meu parceiro Jonathan e Enio Lopes também estão curtindo o nosso som! E, é claro, meu parceiro! Your love is my love And my love is your love It was taken an eternity to break up And the tape that I'm inside couldn't hold up Your love is my love And my love is your love It would take an eternity to break up And the tape that I'm inside couldn't hold up Your love is my love And my love is your love DJ Duarte, a voice over in motion If I only could I'd make a deal with God And again we'd swap our places Be running up that road Be running up that hill Be running up that building If I only could If I only could This is my We'll be back We'll be back We'll be back 2 more lo ge Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tudo que nos fez a dizer nos é assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Trocou saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu vim, eu te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez a dizer nos é assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu falei Up Connect Telecom, provedor de internet Levando sempre a melhor conexão até você E é claro, você pode entrar em contato pelo telefone, ó 35420509 Up Connect Telecom A melhor internet de balsas e regiões Eu vim, eu te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez a dizer nos é assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Mais uma track exclusiva Que você só ouve aqui Beijem do Arte Inigualável CD S10 Marrenta Mais bruta e potente Música Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry for me And remember, my baby Cause I will be, I will be, I will be next to your heart My love is forever Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry for me And remember, my baby Cause I will be, I will be, I will be next to your heart My love is forever You've always been with me I will be with you With you You've always been with me I will be with you My baby I know I want you to say the truth to me baby Fala comigo Eric E aí Maicon, valeu Paulo, Multissolda Adriano, Estúdio da Marma E é claro, meu parceiro Daniel Sena também tá curtindo o nosso som I know I want you to say that you love me baby Don't go and come back to my life Somebody told me how much you want me I feel my baby love I know I know I want you to say that you love me baby DJ Duarte A voice over motion S10 Barreta You kiss my lips and tell me closer Think you're in control but I should let you know Who are the good guys and always get the glory Can't just be the naughty side Wish I can't kill myself in the hell If I wanna do, wanna do Wish this was so much you never felt And you know it's true, know it's true Love me, love me Wish me at the heart of your feels about me Lying on the bedroom floor Can't just be the hell If I wanna do, wanna do Todos os colaboradores aí da empresa Up Connect Telecom Em Balsas Maranhão, valeu Lorival Júnior, Maicon Ferreira, DJ Jamerson, Caixinha Show Tamo junto garoto, grande abraço, hein Jamerson Defense, T-Rosa, Bob throwing you up and throw you out Till you come around So I can watch you drown Hey When you tell me that you're brave Like you think that I could change Whenever I was in the sky What's the book, guys? Don't always get the glory I can't just be the lonely times I can't make you a father and a half I don't wanna tell I don't wanna tell I wish there's a soul if you're never without And you know it's true Know it's true I love me, I love me Trust me on the heart of your feels so bad I'm the bitch, you boy I can't make you a father and a half I don't wanna tell I don't wanna tell I'm haunted by the words you say When I can't say that I feel the same And that you'll always be alone And baby, you should know I'm only gonna go I can't make you a father and a half I don't wanna tell I don't wanna tell I don't wanna tell I'm just a soul if you're never without And you know it's true And you know it's true And you know it's true DJ Duarte Música Música Alô DJ Natan! Música Ele é mais enrolado do planeta Pensa no caboclo enrolado, meu amigo Cê tá bem Tamo junto Valeu Vicino Igualável Valeu Geone, Alohaiane, Treba e Terra Grande abraço pra vocês Música 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 Alô Cássio Valeu Daniel Santiago, Cláudio Nofrazão, Marcele Lacerda, Alohore Santos e Leopoldo, Curtindo Inigualável Música 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 C.B. S10 Marrenta. mais bruta e potente Alô, Carlinhos, ostentação DJ Tiago Brau Valeu DJ Eder Galvão, tamo junto DJ Tiago Brau I thank God every day I know that I woke up feeling this way And I can't help loving myself And I don't need nobody else No, baby If I were you Ow And I can't help feeling this way And I can't help you Oh, boy So 커버 A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável Esse Day Ma Oh, oh, na, 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 na Oh, oh, na, na, na Oh, oh, na, na, na Na, 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 na Hope that you can understand me You can say that I didn't try Hold your body next to mine And wait another night It's too late to say I'm sorry I can't turn back my hands all the time After all it's said and done I need your love tonight Everyone is looking for something And I'll always be a chosen guide Let me feel your arms around me There are some things money can buy You are the one, the one I want I will love you more than ever Over and done Don't wanna be alone tonight Stay with me You are the one, the only one And I need you more than ever Don't make me cry, I'm not lying And I will save the day Stay with me Fala comigo, Maurício Falou Fagner, Carretinha, Ouro Verde Falou Wilson Fagner, Carretinha, Destruição E é claro, Femance e John também Está curtindo nosso song Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Na, 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 na I don't need to say I love you Close your eyes and think of me I've been waiting for so long Your love is all I need Everyone is looking for something And I'll always be at your side Let me feel your arms around me You and you alone must decide You are the one, the one I want I will love you more than ever Over and done Don't wanna be alone tonight Stay with me You are the one, the only one And I need you more than ever Don't make me cry, I'm not lying Love will save the day Stay with me You're the one No meu som só toca DJ Duarte CD S10 Marrenta Mais bruta e potente Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? E aí, terceiro Bruno? Valeu, Robério Alô, Marcos Pires Vai aumentando o volume S10 Marrenta Tell me something, boy Aren't you tired trying to feel that boy? Or do you need more? Ain't it hard to be so hardcore? I'm falling In all the good times I find myself For a change And in the bad times I feel myself I want to dream I want you to die, baby I'll never be around Mais uma track exclusiva Que você só ouve aqui DJ Duarte Inigualável In the shadow 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 We're far from the shadow now Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou falar do jeito que tá aqui, viu, Jolena? E a dona igreja Letícia Ramos tá por aí! Grande abraço pra você, saúde e sucesso! Que Deus continue abençoando sempre, hein? É bem, é bem!